Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje eu quero ler para você uma palavra em Provérbios, no capítulo 13 e no versículo 7. Há quem se faça rico, não tendo coisa nenhuma, e quem se faça pobre, tendo grandes riquezas. Isso nós vemos no nosso dia a dia, nas nossas igrejas, nas empresas, na nossa vida social e circular, na família. Nós vemos pessoas que não tem nada, mas come ovo e rota caviar. É o ditado popular, eles arrotam caviar. Há pessoas que não apresentam ter nada, mas são pessoas que têm tudo, têm muita coisa. Então o que a palavra quer dizer para nós? No mundo espiritual, há pessoas que não têm nada, não têm conhecimento, não têm unção, não têm autoridade, não têm nada. Mas elas apresentam ter. É como no livro de Atos, fala dos filhos do sacerdote, que tentaram expulsar um demônio. E quando eles tentam, Satanás olha para eles e diz, olha, eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas e vocês, quem são? E eles saíram dali correndo. Por quê? Eles achavam que tinha alguma coisa, mas não tinham nada. Eles imaginavam que tinha Deus, que tinha fé, mas não tinha nada. E assim são muitas pessoas. Imaginam, elas dizem ter Deus, ter fé, mas na verdade elas não têm nada. Tem pessoas que, não, eu tenho fé, eu tenho crença e eu sou mais eu. Mas quando as coisas as atacam, elas são as primeiras a dizer que está depressiva, são as primeiras a dizer que estão tristes e chegam a postar em redes sociais a sentir-se triste, a sentir-se para baixo. E eram pessoas que diziam que têm fé, que têm isto e que têm aquilo. Ou seja, são pessoas que não têm e diz ter, não têm fé, não têm autoridade, não têm crença, não têm Deus e diz ter. E tem pessoas que você não dá nada por elas. Tem pessoas que você fala, o Joãozinho, o Joaquim, o Antônio, o coitadinho. Mas quando vem lutas, eles vencem. Já prestou atenção nisso? Existe um ditado que fala, a pessoa que balança muita moita, não tem nada atrás dela. Você pode ir lá, que foi o vento que balançou. Cão que ladra, não morde. Os cães silenciosos, são os que mordem, são os perigosos. Porque você não percebe que eles vão morder. Assim, tem pessoas que, elas não falam da fé, elas não falam de religião, elas não falam de nada. Mas quando vem problemas, elas vencem, sabe por quê? Porque elas têm a fé. Elas não precisam falar. Elas não precisam expressar, arrotar que tem isso. Quando os problemas vêm, aí você fala, puxa vida, eu vejo o fulano ali, está sempre vencendo, sempre crescendo espiritualmente, está caladinho, quietinho, sempre vence. É porque eles têm. Há pessoas que não têm nada e elas mostram ter. E há pessoas que têm tudo, mas elas não mostram o que têm. Elas só usam quando chega o momento certo. Eu li uma vez, num livro, uma frase que dizia, Nunca exibas o que sabe, pois a melhor arma é a surpresa. Tem pessoas que entram numa academia de artes marciais, Aí ele sai mostrando para a rua fora que ele sabe artes marciais. Ou seja, quando ele arrumar uma briga, ninguém vai querer sair nele no tapa. As pessoas, o seu opositor já vai atacar com uma arma de fogo, porque sabe que ele sabe lutar. Porque ele exibiu. Sai exibindo o que sabe. E aí acontece o quê? Acaba perdendo. E a melhor arma é a surpresa. Você não falar, não demonstrar que tem. E aí quando a situação for te pegar de surpresa, aí você usa o que você tem como arma de defesa. Ou como um ataque. Você usa a sua fé, a sua crença, para atacar quando os problemas achavam que ia te vencer. Aí você mostra que tem fé. Que é o caso do seu vizinho, dos seus amigos, que você tanto admira. Você disse, puxa vida, tantos problemas vêm sobre ele e sobre ela, e nenhum problema os derruba. Por que eu sou derrubado? É porque você exibe demais o que você não tem. Você mostra demais ser o que você não é. E aí quando os problemas vêm à altura daquilo que você diz ser, daquilo que você diz ter e não tem, aí, meu amigo, você não tem estrutura para vencer. Porque os problemas vêm à sua patente. Só que você dizia ter uma patente alta e não tem. E aí quando essa onda vem para cima de você, você simplesmente morre na beirada da praia. Então, meu amigo, começa a juntar conhecimentos para você, a juntar fé, adquirir armas secretamente. Adquirir defesas secretamente. Para quando as coisas forem acontecer, você está preparado para isso. Ok? Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.